I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool Bacephalon lá, eu não sei nem falar o nome dela direito Eu não sei direito no mapa Onde a gente tem que ir, mas é por aqui, não é? O rolê? Eu não lembro ao certo porque tem esse roxinho Não sei onde a gente tá Mas é... não é aqui Não é aqui, não é aqui Cara, não tá marcado no mapa, né? Mas a gente tem que ir lá naquele lugar Onde a gente tava, que é... Não lembro, mano Que a gente tomou um negócio aqui E a gente foi derrotado e voltou pra nossa casa de mãe Porque a gente não tinha um negócio salvo Calma aí que eu vou descobrir onde a gente tem que ir E vou direto lá Bom, basicamente parece que a gente tem que ir pra Pony, né? As regiões de Pony ali Vamos aqui pra Vespony Canyon Vamos voar pra essa região que a gente tem que voltar pra lá É onde tinha a wiki Tinha aquelas moretinhas quebradas de argila Então a região é por aqui E vamos que vamos Hoje foi um dia de grandes lições, viu, pessoal? Nem todo dia a gente vence Sem dúvida alguma, hoje foi um dia que... Eu perdi As coisas assim em si Cara, não tá com cara que é aqui Vamos voltar aqui pra ver se é por aqui A gente encontra a wiki lá naquela região Aqui sim, parece que é o lugar certo Beleza, vamos lá tentar de novo o Bacéfalo, hein? Que é um Pokémon complicado lá Agora que a gente sabe a tipagem Talvez a gente tenta de novo com o Dillon O que eu grilei um pouco é das Pokébolas nem balançarem um pouco, cara Puts, nem balançar um pouco foi zoado isso aí, hein? Vamos lá Vamos lá, musiquinha da outra biche Bacéfalo novamente na nossa mão Mas independente das derrotas que a gente for passando Por mais que hoje seja um dia que a gente regrediu Às vezes a gente avança umas sete casas na vida E acontece uma coisa na nossa vida A gente volta oito É bem foda isso Hoje eu tenho que gravar muito vídeo, cara Então eu peguei uma agona com gás aqui E tô pronto, hein? Nuzzlezão, vamos lá Paralisa esse rapaz aí Fire Blast, tamo vivo Ou não, né? Nem tamo vivo Porque esse bicho tem especial ataque aumentado aí Com esse trem de... Com esse trem de fogo aí Cara, quem que a gente tem pra segurar essa onda aí, né? Meio louco isso Cara, gelo não é a boa Pedra talvez seja Cara, a Tipple Vamos segurar a Tipple Ela tem algumas coisas super efetivas aí Vamos tentar um Rock Slide, vai Ele tem 60 de vida Eu acho que não é o One Hit KO, não Rock Slide da Tipple Inclusive, falando da Tipple Cara É... Tem coisas que acontecem que... Vou deixar uma frase A Tipple não conseguiu A Tipple não foi firme pra ficar na situação, entendeu? Ela não quis resolver a situação Não quis passar pelo que tinha que passar Era só rolar um Rock Slide aí Mas acontece Cara, eu não sei como que a gente vai passar por esse Blascephala não, viu? Porque tá ficando meio punk aí a situação Ele não fica na Pokébola A gente não consegue capturar A gente não consegue derrotar Cara, Dragon Pulse Vai, é efetivo A gente ataca primeiro Cara, independente do quão mal você esteja se sentindo Lembre-se que a gente aqui nessa gameplay A gente fica matando as outra bichas A gente não captura Então não fique tão chateado assim Eu não vi que ele tava se auto-explodindo ali Tio Sam O Raul deu um Blascephala Que ele capturou pra eles Bom, isso vai ajudar a gente a A tratar dessa data deles aqui e tudo mais E continuar protegendo as outra bichas Bom, talvez um dia É, tipo Sabe, as outra bichas vão viver aqui em Alola Como pokémons normais Eu espero que não Porque elas são meio bizarras Mas não pode ter preconceito, né? Vamos parar com preconceito Deixa as outra bichas viver Tá certo Tomara que viva um dia Mas tem mais coisas pra gente pesquisar por aí Bom, a gente é Tá muito feliz aí com a sua ajuda e tudo mais E a gente tem certeza que a gente vai se conhecer de novo Vai se encontrar de novo Se conhecer de novo não, né? A gente conhece pessoas uma vez só Cara, tem algumas batalhas que são épocas, hein? A Primarina tá mandando muito bem aqui ultimamente Vamos lá, tio Sam Vamos ter uma Vamos voltar pra casa Pra mim ele ia chamar pra uma batalha Mas não, é Vamos voltar pra casa Melhor, menos mal No dia seguinte Eu que sou Team Mystic Vocês tão vendo aí pela blusa de hoje Sou Team Mystic mesmo Fácil E o Pokémon GO juntou muitas pessoas Conheci pessoas muito especiais na minha vida Através do Pokémon GO Foi legal Cara, hoje eu quero que você tenha Seguir a seguinte linha de pensamento Independente da pior coisa que estiver acontecendo com você Saiba que Se alguém não tá te valorizando Se alguém tá pisando em você Se tá acontecendo coisas ruins com você Não tem ninguém vendo você Cara, saiba que você é como se fosse uma nota de algum dinheiro Sabe? Uma nota de 50 reais Uma nota de 100 reais Meu Não importa o quanto pisa em você Não importa o quanto aconteça com você Qualquer coisa Meu Podem pisar à vontade Você vai continuar valendo a mesma coisa Não perca o seu valor Por conta de alguém que não viu o seu valor Tá? Recado do dia Não perca o seu valor Porque, cara Mesmo sendo uma nota de 50 reais Que alguém pisou Fez todo o negócio Ela continua valendo o mesmo valor Tá? Então se cuida Cicatrizes são boas experiências Pra gente continuar vivendo E vivendo cada vez melhor Bom, vamos lá, cara Já passou tempo demais Agora tá na hora do Tio Sam Se tornar o campeão Miau É isso aí Vamos lá Definitivamente Vamos colocar essas caixas pra fora Hoje Eu não sei o que tá acontecendo Minha mãe tá conversando na minha frente Oh, quem poderia ser? Rolou uma campainha E é o senhor Sófocles Acho que agora a gente vai pra aquele rolê lá Pampam, Tio Sam Bom, eu tenho que... Seja bem-vindo, Sófocles Ah, ok Desculpa Bom, é entrar desse jeito Chega barganhando desse jeito Mas, ó Eu tô com muita pressa E simplesmente Ah, você é um dos amigos do Tio Sam? Bom, eu sou a mãe dele Prazer em conhecê-lo E o Miau também deu oi Ah, Sófocles Ele tentou pedir desculpa várias vezes Não Eu sou o Sophocles Bom, basicamente E eu sinto muito o Sophocles Bom, desculpa Eu tenho que me acalmar um pouco Mas eu vim aqui porque eu preciso da sua ajuda Tio Sam Tem vários caras estranhos que apareceram lá Onde era pra ser o Festival Plaza Bom, parece que a gente já foi lá O Festival Plaza ficou vermelho O trem do Team Rockets, o símbolo aí Castelão da Disney vermelho Meio dark, né? O céu ficou meio... Virou um negócio meio Zelda aí Majora's Mask Ficou meio sublime aqui Cara, o espaço simplesmente, velho Virou de cabeça pra baixo aí Com, tipo, sabe? Toda a programação do plasma Foi, tipo, totalmente reescrita E agora esse castelo parece... Legal É, não tá assustador Tá legal Na minha opinião, tá legal Ah, mas bom Você entendeu, tio Sam Bom, é... Tipo, cara Esse rolê meio escuro aí Tudo mais Cara, não sei quem é que fez isso Tudo mais Com toda essa arquitetura Tudo mais A gente tem que dar uma olhada Bom Eles quebraram, tipo, o meu Impenetrável sistema de segurança, meu E isso, sabe Tomaram vantagem de um sistema Que tava em mau funcionamento Então agora eles compraram... Eles tomaram controle total do Festival Plaza Tenha cuidado Porque esses caras sabem o que eles tão fazendo Por favor, tio Sam Me ajuda a pegar o Festival Plaza de volta Sim A gente tá no pós-game Faz parte, né Então vou te ajudar Só, folks É... Eu tô muito grato de você estar aqui, tio Sam Pra me ajudar Isso aí, você é o campeão de todo modo também Bora lá Então bora Eu e minha mochilinha Minha roupa é bonita Tenho esse óculos amarelo Com essa roupa rosita Vamos pôr um sorriso na cara, né galera Vamos viver bem Porque a vida é só uma E a gente tem que viver do presente Pra chegar no futuro que a gente quer Tem hora que a gente tem que fechar Meio que deixar quieto o passado mesmo O passado é bem-vindo Quando a gente tiver mais experiente Mas no momento É hora de fechar a porta pro passado Vamos seguindo Agora vamos ajudar o Sophocles A nesse presente Retomar as coisas dele Cara, quem é você? Ninguém pode entrar aqui No meu Team Rocket's Castle Eu tenho direito de administrador O quê? Como assim? Você quer confundir eu Com essa linguagem nerd sua? Não importa Cara, o Team Rocket's Castle Está agora sobre o controle meu E tipo, não tem nada Que você possa fazer sobre isso Muahahahaha Muahahahaha Tipo, Vitas Bom, parece que Esse grupo aí Chama eles Eles se autotitulam de Team Rocket's Eles definitivamente Não parecem ser pessoas boas Eu não posso acreditar que É, tipo Tipo, aconteceu isso com o Festival Plus E tudo mais Mas bom, eles falaram que Está sobre o controle deles Sabe o que significa? Deixa eu dar uma checada aqui Por um segundo Bom, consegui, Tio Sam Tem algumas coisas no No programa aqui Que previne A gente de usar Pokémons Da sua party Então a gente não vai poder usar Pokémons nossos Aparentemente Eu preciso configurar o sistema Do Team Rocket's aqui Para a gente poder usar Os seus próprios Pokémons Você tem alguma ideia Sobre como o Team Rocket's Tipo, cara Você tem alguma ideia De tipo, como o Team Rocket's Vai sair daqui, Tio Sam Não, não tenho não The Battle Agents Ah, sim, claro Bom, o Battle Agents As regras do Battle Agents A gente pode usar Pessoas Pokémons de outras pessoas Para batalhar Isso não importa Tipo, sabe Você pode acabar usando isso Então agora que a gente vai ter Pokémons para poder lutar Ele reprogramou aí E agora a gente tem Pokémons do Battle Agents Aparentemente Bom, parece que a gente pode usar O Battle Agents E agora então a gente pode lutar Contra o Team Rocket's Com essa nova reprogramação aí dele Seja bem-vindo ao Battle Agents Tudo mais Bom, você está aqui Você pode trazer Lutar com pokémons Particularmente fortes Dessa agência Dependendo do Do quão alto o seu nível é E o seu grade é Tudo mais Bom, vamos lá É, raise your grade Você aqui Sua top Agents Vamos lá Tio Sun Selecione o seu O seu desafio Cara Eu quero o challenge Cara Choose Pokémon Ah, vamos de Politoad Cara, eu fui de Politoad Eu deveria ter ido de Vikavolt Talvez, hein Cara, vamos lá A gente pegou um Politoad Aparentemente E vamos lutar alguma coisa aí Algum rolê que está acontecendo Tem umas pessoas virtuais ali Meio holográficas E agora eu estou com o meu óculos escuro Cadê o meu óculos escuro? Vamos entrar no jogo Aqui é Não, não estou de óculos escuro não É porque o cara é igual eu O cara que é igual eu Que está de óculos escuro Já ia pôr o óculos escuro aqui Não rolou Deixa então Fica para a próxima Não tem problema não Deixa eu introduzir esses treinadores E como vocês vão batalhar Entre vocês Alô lá Festival Fan Festival Fan Como vocês estão indo? Eles tem óculos escuro mesmo Menos eu Está instalando o programa de batalha Team Rainbow Rocket Show E aí, como vocês estão? Eu vou derrotar vocês Falou o O funcionário aí O Grant Tá Team Rocket Rainbow Grant Ele tem três Pokémon Ele vem com uma Arbok Que é cobra Ao contrário Vamos começar com o Politoad Intimidou a gente Baixou o nosso ataque Eu espero que a gente não seja meio físico Cara, parece que não somos Ou somos A gente tem Body Slam Vamos de Hydro Pump É o que tem para nós no momento aqui Hydro Pump acerta Acertou Top Não ficou bem Jogamos bem Mais um Hydro Pump Mais uma A gente toma um Glare Vai paralisar Eu acho É isso? Paralisa? Paralisou A gente fica paralisada Assusta, né? Com aquele olharzão da cobra Assim na frente Agora a gente tem que acertar um golpe Que é 70% de Acurious Tem 70% de chance de acertar E a gente tá paralisada ainda O que é meio louco Mas a gente vai conseguir Mais um Hydro Pump E levamos Tá tranquilo, hein? Agora ela trouxe um Red Skate Que Cara, vamos meter um Rain Dance aqui, velho Vamos fazer uma Dança da Chuva Focus Energy Porque se a gente não tá matando em um Hit Talvez com o Rain Dance Agora que tá chovendo A gente faz a Dança da Chuva Agora que tá chovendo Dentro desse lugar fechado E totalmente eletrônico A gente consegue fazer esse milagre Se a gente acertar o Hydro Pump Talvez seja pra um Hit Porque golpes de água Vão ficar mais fortes, né? Com a Chuva Ele veio com uma mordida A Hydro Pump Acertamos o Hydro Pump Vamos ver se a gente leva esse Red Skate Agora que tá chovendo Conseguimos levar com a Chuva Foi uma boa estratégia Então, aparentemente E ele veio com um Golbut Agora pra finalizar E nós vamos finalizar Com o nosso último Hydro Pump A Hydro Pump Vai que consegue o Knockout aí A gente acertou A gente acertou o último Hydro Pump Não vai levar Beleza Mas tá quase, né? Bora Slanzinho ali Leva agora E quando tá chovendo Golpes como Thunder Que tem uma Curse também de 70% Mas como tá chovendo É muito mais fácil Do raio cair onde você quer Em cima do Pokémon ali Necessariamente que você quer Tá tudo molhado Então ele passa a ser 100% de Accurse Alguns golpes mudam também Dependendo da condição climática Pra 100% de Accurse Temos também casos como Casos como o raio solar Que ele tem que carregar, né? Ele vai lá, carrega com a força do sol Depois ele joga Mas se você estiver embaixo do Sunny Day Ele já atira direto Ele já fica com canhão loucura Cara, o cara tem o colarzinho de Carnaval aí A Confei E a gente tem só golpes Que não são efetivos Mas a gente vai no caso aqui Então de Dazzling Gleam Porque estabiado Melhorzinho aí, eu acho Foi suficiente pra levar Show de bola Cara, eu tava de óculos escuros sim, hein? Eu podia ter jogado de óculos escuros Eu coloquei o óculos escuros sim A galera tá putaça aí Impossível Como que essa criança me derrotou? Cara, isso foi injusto, velho Não era pra essas pessoas Poderem estar batalhando Dessa forma efetiva aqui Com pokémons de outras pessoas Ah, pega eles, galera A gente não vai deixar você voltar aqui No castelo do Team Rockets Os planos do boss dependem disso Cara, apenas... Cara, só no tempo certo, hein? Vamos lá Full system O sistema inteiro vai ser restaurado, cara Foi restaurado, aparentemente Bom, ele colocou ali o... Ele setou o Team Rockets Pra executar um kick Do Festival Plaza Ele vai kickar a galera do Team Rockets Parece que sim Tá abandonando eles Tá dando um kick neles Barra ban Conseguiu? Conseguiu tirar Bom, essa foi por pouco, hein? Obrigado pelo seu apoio, tio Sam Bom, a gente pode manter eles ocupados Assim, tipo Pelo tempo suficiente aí Até eu ganhar o meu tempo De admin Total aqui O meu... Controle de administrador Aqui por inteiro Bom, eu vou usar esse acesso Pra, tipo Fechar o Team Rockets Fora desse Festival Pra sempre Mas enquanto eu tô recuperando As coisas ao normal Também E sobre esse castelo? Bom, parece que O que eles fizeram com o castelo Parece que, tipo Mesmo eles sendo nossos inimigos Eu vou ter que adicionar Como um dos nossos temas Porque esse setup aí Tipo Sem boss Data Cara, parece que Ficou perfeito, assim De alguma forma Pra algumas coisas desse castelo Bom, eu quero mudar O... A aparência desse castelo Pra tentar Mostrar que a gente tá crescendo Aqui o rank do Festival Plaza Rank Bom Isso aqui também é pra você Obrigado por você ter me ajudado Eject button Button Eu tô Grato Que, tipo Sabe Você veio aqui E me ajudou Não sei Vamos pra casa agora Show Ok O Sophocles foi embora O Meow Tá aí O que tá rolando? Mãe? Bom, assista isso Tio Sam O Meow Tipo Parece que Aprendeu um golpe novo Recentemente O Meow O Meow Ligou a televisão Ah Que bonitinho Ele ligou a TV E agora ele Tipo Tá tentando por ele mesmo Cara Não é possível que o golpe novo do Meow Então foi ligar a TV Tá 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 Mãe Você tá abusando dos bichos de estimação aí Dos pets Será que tá passando alguma coisa na TV Ou é essa tela verde aí mesmo de chroma aqui Ahm Bom Parece que é isso aí A Eater Foundation Tá segurando Tipo A conferência aqui Como estão falando É colocando É Tipo Mostrando as coisas Meio que em nuvens pretas Sobre as coisas que apareceram ali em cima da Pony Island Bom A gente vai agora lá pra ter a nossa A nossa cobertura ao vivo Dessa cena Nesse momento Vamos ver o que que tá acontecendo aí então Bom Parece que muitos dos Sabe Ouviram falar que Essas Nuvens escuras Que tão Cobrindo a Pony Island Nos noticiários É Você pode sentir que Você tá sabendo disso daí É Tipo Sobre tudo que tá acontecendo Mas eu prefiro É Eu vou Eu quero deixar os seus medos Todos os seus medos Pra descansar Botar os seus medos pra descansar Não quero que você fique Muito preocupado Esse fenômeno é causado pelas Pelas Aqueles pokémons anteriormente Que são conhecidos Pelaquele pokémon que foi conhecido Chamado pelo Necrozma O Necrozma ele saiu Passou pelo Ultra Wormhole O Ultra Wormhole Conecta mundos diferentes E ele Tipo Roubou um pouco da luz de Alola O Necrozma O que você quer dizer sobre isso Ele roubou a nossa luz Ela tá dando uma entrevista No caso A Luz Amina E a Samina Bom Não tem nada Que vocês tem que se preocupar Nesse momento É obrigado Por todas as ações A gente tem que agradecer Graças a ação De um treinador Muito Valente Que nos ajudou A lidar com isso Agora a Alola Tá de boa E Sabe Conseguiu aí Desviar aí Dessa escuridão toda Fotos Fotos Flash Flash Axel Axel Gossip Girl E aí A Aether Foundation Tudo mais Continua pesquisando aí Os Ultra Wormholes E é assim que a gente vai prevenir Esse tipo de evento No futuro Pra ser bem específico A gente vai começar Por Vixe Ó um Ultra Wormhole Ali Cara E aquele hole ali Será que isso é possível Cara Um Ultra Wormhole Mas por que agora Cara Cara Quem exatamente É o senhor Chegou o carinha Da A tecnologia Da Aether Foundation Esse conhecimento De ir pra outros mundos Bom Isso vai ser muito útil Para o Team Rocket Team Rainbow Rocket Caramba Eles estão chegando aí Em Team Rainbow Rocket Bom Ele Sugeriu então Que as pessoas Que Foram as pessoas Que criaram então Ultra Wormhole Intencionalmente Cara Eu não posso deixar Isso de uma forma Sem checar Presidente Por favor Volta aqui Olá Bom Se você está vendo isso Aparentemente Os eventos Que acabaram de passar Aqui agora Foi meio que um caos total Team Rainbow Rocket Bom Parece que É mais um Fanfarrão aí Pokémon Ultra Sun Episodes RR Né Rainbow Rocket Rainbow Rocket Episodes Vamos fazer então Esse episódio A gente acabou De iniciar ele Vamos começar E vamos sinalizá-lo Onde a gente vai Enfrentar os líderes De cada uma das equipes É do mal De cada geração Bom O que aconteceu Na TV Tilsa Miau Bom Eu imagino O que que seja isso O que que será Que é isso A Lily chegou aí Lily Minha crush Bom Alô Lili Tá tudo bem Alô Lama Me desculpa Por estar chegando Dessa forma Toda Meio De última hora Eu tava assistindo As noticiárias Lá no laboratório Do professor E Bom Você viu também Tilsan Sim Eu vi Bom Ultra Warming Apareceu lá No meio Da press conference Lá da Aether Paradise Eles iam explicar Eles iam explicar as coisas E bom Parece que tudo ficou Extremamente confuso Então parece que Depois dessa performance Eu tenho certeza Que minha mãe Deve estar Bem Mas Mesmo assim Eu acho que a gente Tem que ir lá Pra saber O que que tá acontecendo A Aether Paradise Eu queria Saber Se vocês sabem Desculpa por estar Te incomodando De novo Mas ela Literalmente Quer me ajuda Bom A Lily já saiu Mais uma vez Bom Ela vem aqui Pra uma visita Foi meio rápido Ela parece estar Muito preocupada Eu espero que esteja Tudo bem Bom Eu espero que Pelo menos Eu nunca Tenha que preocupar Sobre você Tio Cé Não vai preocupar Não mãe Eu tô de boa A gente tá de boa Fica em paz Que tá suave Suave na nave Eu acho que agora A gente tem que voar Lá pra Aether Foundation A gente tem como Já capturar o Cosmog Mas eu acho que A gente vai deixar Isso pra depois Eu acho que a gente Tem que voar Pra Aether Foundation Não tenho certeza Mas a gente vai Ao menos tentar Bom Parece que não é Por aqui O rolê Que a gente tem que fazer Parece que é lá em cima Onde ela tava Dando a entrevista Ou não A Lily já tá aqui embaixo Parece que é aqui sim A Wiki tá conversando Aí com a Lily Tão prozeando A gente não tem acesso Ao diálogo Tio Sam Cara Tudo tá uma bagunça total Minha mãe A Aether Paradise Cara Tá tudo Tipo Tá tudo Dando muito errado Velho Calma 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 Deixa Se não for do seu tamanho Deus cuida Fica em paz Bom Me desculpa Eu tô Simplesmente muito preocupada Bom É bom ver você de novo Tio Sam Deixa eu te explicar a situação Como você tá sabendo O presidente Chamado Foi chamada Pra fazer uma Uma conferência Uma entrevista Aí geral E Bom Sobre as Essas nuvens pretas Que apareceram aí Diante da Pony Isla E tudo mais Mas um Ultra Warming Rolê apareceu De repente Por uma força Que tipo Sabe Parece que veio da mansão E tudo mais É E os caras Que foram Né Se Denominaram Culpados Dessas coisas É o Team Rainbow Rockets Eu escutei Do Team Rainbow Do Team Rockets Antes Mas agora Eu pensava que eles ficavam lá Na região de canto E eles eram Meio Underground Uma organização criminal Né Tipo Mais Underground Que usavam Pokémons Pra suas próprias atividades É Por exemplo Roubar Né Tipo Matar Tal Eles O Team Rockets Num mangá do Pokémon Isso é revelado De uma forma mais pesada Eu acho que essa organização Veio pra Lola agora E minha mãe A Wiki Tá falando que minha mãe Parece que Foi mantida como Refém Sabe Do Team Rainbow Rockets Bom Eu tô tentando Vir aqui Tipo Pra fazer vocês Passarem Tipo Sabe Salvar o presidente Da situação Pra ser honesta A situação não é nada boa Sabe O inimigo parece que é muito forte É De uma forma que Sabe Eles estão interessados Totalmente nas coisas Da Aether Foundation Não vai ser tão fácil Bom Eu preciso salvar Minha mãe De novo Né Lili Mais treta Bom Mas é Eu não sou forte O suficiente Ainda Então eu acho Que eu vou ter que pedir Pra você Pra Ter que pedir Emprestado a sua força É toda sua Lili Tá suave A Lili Tá maior que eu A Lili É maior que eu Eu não quero ser o baixinho Do relacionamento Não gostei Será que é só o ângulo E se a gente tivesse lado a lado Ela estaria maior Eu tô me sentindo menorzinho Que ela E eu me senti Me senti intimidado É Muito obrigado Então Vamos lá Tio Sam É muito melhor Quando tem você Do seu lado É Vamos lá Pra gente dar uma seguida Nesses Team Rainbow Rocks A gente vai ter que passar Por esses Recrutas deles Mais pra frente Quase que eu esqueci A tradução de Grunt Mas Grunt é Recruta É Pega isso aqui Você provavelmente vai precisar A gente ganhou uma Big Malassada Eu não vou precisar De uma Big Malassada Não Provavelmente não Por favor Tome cuidado Vocês dois Sim senhora Wiki Com certeza Então bora que bora Eu acho que os nossos Bichos estão Nocauteados Não estão não Eles estão todos Safe Vamos aqui Tá aqui a Lira A gente vai ter que passar Por toda essa galera aí Bom A gente não vai deixar Nenhum intruso Bom Vamos lá Vamos à frente aí Tio Sam Porque esse cara Já viu a gente mesmo A gente não pode Deixar ele passar Bom Tem uma Um caminho aqui Cheio de recrutas Que a gente provavelmente Vai ter que sair lutando Com todo mundo Mas não tem problema não Agora com o nosso time Com o nosso time é mais suave A gente tem Tipo Dilon Divonei Hedrig Safadona E Rocky Rocky Vamos que vamos Começou mandando um Prime Que é É luta né Ele é do tipo lutador Então é meio ruim Contra o Dilon A gente mete um psíquico aqui E já vai Pro Braulio Topzera Ele segurou Como assim Segurou com um pouco de vida Dilon Não faz as pessoas Sofrerem desse tanto Tem gente que faz isso Com a gente né cara Literalmente Tipo Ao invés de deixar a gente Ou nocauteia Velho direto Acaba com a situação total Vai lá Desmembra a pessoa Arranca o coração da pessoa E deixa Mas velho Não faz a pessoa Sofrer 99% não Deixa ela com 1% ali Caramba Me identifiquei com esse Prime Ape Coitado Não deixa isso acontecer Mas há Há várias coisas Que acontecem Para uma Coisa melhor E eu já tava Prestes a iniciar Uma situação Que eu praticamente Tava ali Já voltando A sufocar E não A gente pode andar Voltar 7 casas Pra trás Pessoal Você volta 7 Você anda 7 casas Pra frente E quando você vê Você não voltou Não foi 7 não Você voltou 8 Pra trás Você dá uma regredida Mas isso não foi Perda de tempo Porque você já sabe Andar nessas 7 próximas casas Então você vai passar Por elas mais rápido Vai chegar onde você Tava antes mais rápido E quando você chegar lá Você vai tá bem Você já vai tá pronto Pra continuar Seguindo em frente Logo logo Você fica de boa Se perdoe Se perdoe Quando você der uma voltada Numas casas assim A gente vai errar sempre Sempre vai acontecer Algumas coisas desse tipo Temos um Thunderbolt Nesse Persham E o Persham É de Canto Não é a versão De Alola Mas é do Team Rockets Eles vieram de lá Então tá tudo bem Eles podem ter Esses Pokémon Na versão de Canto Parece que agora Me bateu uma bad Depois de muito tempo De não ter Capturado O Bacephalon A Ultra Biche A gente podia ter Capturado uma Ultra Biche Quem sabe usar Em algum momento Mas vamos lá Estamos chegando Um castelão vermelho Mais um Recruta Senhoras e senhores Hoje foi um dia Bem especial também Porque chegou O meu ingresso Do senhor Liam Gallagher Olha só Liam Gallagher Estarei vendo Liam Gallagher Dia 2 de março Lá em Paris No estádio El Olimpia Tô bem animado Com isso Vai ser muito louco Tenho escutado Bastante Oasis Oasis tem tocado Meu coração De uma forma Muito legal E tem umas letras Meio de alta ajuda Oasis O Noel Ele tinha Uma genialidade Ali Que era Meio foda mesmo A pegada Do Oasis Não é emo Mas as músicas Tem um pezinho Num emo ali Mas o instrumental Do Oasis Não deixa a banda Ser considerada Uma banda emo Assim Dos rolês Mas o Noel Sabia O Noel É um cara Que eu tenho vontade Até de dar um abraço Nele Porque eu não sei Se eles tem a manha De escrever Por exemplo Eu tenho O brother Que cantava comigo Na Raza E o Manso Ele escreve Sobre coisas Que ele não está vivendo Ele escreveu Uma música Chamada Checkmate Para uma situação Que eu vivi Que ele viu eu passando Ele escreveu Uma música Que ele passou Para a situação Choro 604 São duas músicas Do último EP Da minha banda Raza Chamada Segundo Impacto E fora essas duas músicas Todas as composições dele Ele escreve friamente Ele entende uma situação Elabora isso E simplesmente cria isso Ele não precisa sofrer por isso Não tem que ser uma pessoa Que está ali Vivendo em depressão Para escrever Sobre as depressões E tudo mais Apesar de que uma banda Chamada Interscary Que eu gosto muito Eu tenho uma música Chamada Radiate Que eles escrevem Justamente isso A gente está aqui sofrendo Escrevendo canções Meio duras Para você passar Por dias melhores Sabe Tipo Para manter Que vocês caiam A gente escreve Músicas aqui Meio que nessa escuridão Sabe Meio que na queda Na depressão A gente passa Por essas coisas Para que vocês não caiam E para que vocês Tenham dias melhores É meio que Eu resumi mal Talvez eu tenha Traduzido meu mal Porque eu não estou Lembrando nem da letra Correta Mas É bem isso Que eles falam A música chama Radiate Interscary É uma das minhas Músicas favoritas Sem dúvida alguma Foi uma das músicas Mais tocadas Na minha vida De 2017 Ele fala So To keep us From falling apart We write songs In the dark And To write For a better days Esqueci So To keep us From falling apart We write songs In the dark And To keep us From fading away Para evitar Que a gente Desapareça Por aí Para não desaparecer No meio da escuridão E tudo mais Eles escrevem Por dias melhores So To keep us From fading away We write For a better days É isso a letra Quando a gente canta A gente lembra tudo Né velho Quem canta os males Espanta Tá chegando o Faba Aí Eu não sei se ele tá Do lado do Team Rainbow Rockets Ou se ele é do nosso lado Ele é meio traíra Né o Faba Você acreditaria Numa pessoa Que usa um óculos verde Desse tamanho Faba O que você tá fazendo aqui Eu realmente recomendo Que vocês abandonem Os seus esforços Pra Tipo Tentar parar Aqui Esse Team Rainbow Rockets O que você quer dizer com isso Se o Team Rainbow Rockets É tomar Controle da Eater Paradise Essa organização vai Crescer Muito mais longe Sabe Do que cresceu hoje E Mais pokémons serão salvos E se você puder assistir Isso acontecendo Cara Não tenho dúvida De que a minha carreira Vai Chegar a níveis Bem mais altos Sabe Bem mais pesados Assim Então Ele traiu Então né Claramente ele traiu Agora ele tá afim De ajudar A equipe Que aparentemente Chegou E chegou dominando Ele quer jogar No lado do time Que tá vencendo Faba Traidora É ilusão Isso aí né Cuidado com as anestesias Pessoal As anestesias da vida Bom Isso é um pensamento Magnífico Você não concorda? Senhor Faba Você por acaso Cara Você não tá Ele tá traindo sim Lili Bom Como Da forma mais astuto Como nunca Senhorita Lili A minha intuição Tá falando Tipo Sabe Que diz pra você Resgatar O Cosmog Tipo Sabe Eu tenho que Eu tô extremamente Correto Eu tenho que Facilitar as coisas Pro Team Rainbow Rockets Porque As coisas tiveram que Passar de uma forma Bem Despercebida De leve Assim A escorregadia Bom Bom Mr. Faba Como você pôde Cara A gente confiou Em você E você A Interfoundation Tipo Sabe Te deu ferramentas Pra você Tipo Sabe Sair por aí Fazer seu rolê Do mundo Todo Bom É Eu tenho que Fazer esse Team Rainbow Rockets Parar tudo Que eles estão fazendo Ah Você tem que ser mais astuta Senhorita Lili Bom Parece que você Tá meio inclinada A não escutar Eu por nenhuma razão Bom Agora que Eu tô realmente Fortemente pressionado Aí Contra o campeão Especialmente Com o Gleidion Aí Né O neto Do Kahuna Tudo mais Ajudando ele Bom Parece que Eu vou Não vai ser muito difícil Pra mim É Vencer Né Principalmente que eu tô só Contra o campeão Tudo mais Então Vou avançar Contra isso aí Viajando com o Tio Sam Cara Tipo Me mudou bastante Sabe Eu vou mostrar pra você Agora a minha força total Bom Ele tá querendo falar Que tipo É O Tio Sam Tá fácil de derrotar Eu Porque eu tô sozinho Mas ela quis demonstrar Um pouquinho de ajuda Bom Então Eu Brint Fada Aqui na Aether's Paradise A última linha de defesa Eu vou mostrar pra vocês Pequenas crianças O quão É Tipo Difícil Aí O mundo real Aí rolou Um rolê Meio Paramore Né Ain't it fun Foi bem Ain't it fun Ain't it fun Living Living Real Yeah Perdi o tom total Foi bem desafinado Desculpa gente Eu tenho que parar de cantar Quando eu tiver meio Desse jeito Eu tô meio rouco aqui Cara Tá muito frio O quarto O ar-condicionado Tá muito pesado Aqui Que é recente Também o ar-condicionado Pra mim Sabe Tipo Eu ponho Pra não ficar Com o ventilador Ligado Fazendo barulho Pra vocês No vídeo Mas eu Quando eu tô sozinho Eu normalmente evito A Lili tem uma Clefair level 60 A nota é essa Pra você Que não esperava Grambu A gente não tem Praticamente nada Né Vamos de Vamos de Thunderbolt O Claydol É do tipo terra Então Não afeta Golpes do tipo elétrico Nele Vamos evitar A gente tomou Earth Power Nosso Pokémon Elétrico Isso quer dizer Que vai dar ruim Já tá dando ruim Eu vou desligar o ar Tá muito frio Pra mim Eu não tô conseguindo Lidar com essa situação Não Bom A gente perdeu O Dilon Mas agora tá tudo bem Agora é a hora Da Hedwig Quando a Hedwig Aparece As coisas Com tudo bem A Hedwig Eu acho que Já tem que chegar Tirando Esse Claydol Com Leaf Blade Apesar de que ela tem Tudo super efetivo Contra todo mundo Aparentemente A gente chega com Uma arqueira Que sai batendo De espada Entendeu A Hedwig Ela dá flechada Chega perto da pessoa Ela vai batendo Virou um Pokémon Medieval Louquíssimo A gente tomou Uns golpes Em área Não arrancou muita coisa Mas o especial ataque Da Hedwig Foi baixado O que é uma pena Ali ele levantou Um Reflect Pra ajudar a gente Pra salvar a gente Dos rolês Vamos de mais Um Leaf Blade Dessa vez A gente consegue Tirar o Claydol Ok Tipo 63 Boa Tipo Eles não tem Outro Pokémon Não é É só um Contra um Mesmo Ou eles estão Devem estar Com mais Né Essa luta Tem cara Que vai ser Mais demorada Ele já mandou O Hypno É uma luta Mais demorada Assim Aqui a gente Vai de Spirit Shackle Vamos bater no Hypno Com a nossa flechada O golpe Que a gente nunca Viu Né O golpe Que a gente Foi cortado Tá faltando mudar O Z-Ring Do Deciduei Né Eu não vou esquecer Olha aí a flechada A gente já bateu De espada Já bateu De flecha Pou E agora ele não Poderia recuar Mas A gente nocauteou Então Tá de boa Nocauteou Foi Alana Foi K.O. E esse carnaval Que a gente vai ter a música Que tiro foi esse Como a música do carnaval Ano passado A gente tinha Todo dia Do Pavo Vittar E eu troco Todo dia Do Pavo Vittar Facilmente Todo dia É muito bom Por mais que tenha Um refrão Um pouco agressivo Eu gosto muito Da letra Dessa música A gente vai Continuar aqui Com o Leaf Blade Nesse caso Em cima da Bruxix Esse peixe Meio palhaço E ela já chegou Moena aí A Clefairy Da Lily E a gente chegou Moena a Bruxix Também Em troca Não tem problema Então Foi Pau a pau aí Foi equilibrado Temos um Snarr Na Hedrig Agora a gente Bate tudo Equilibrado Então vamos Continuar De Leaf Blade Afinal de contas É o golpe Que a gente tem Mais PP A Lily Chegou Para dar Uma forcinha Ela tinha Só a Clefairy Então A Clefairy Levantou Uns Protect Fez os dedinhos Não rolou Nenhum metrônomo Com golpe Super efetivo Ainda bem Que a gente Parou De estar lutando De dois contra um Ela segurou A onda Até ficar Um contra um Só com a Clefairy Então ela foi Meio heroína Foi heróica A Lily Nessa luta Gostei Scraft Lutador Noturno Chegou intimidando A gente Ok Lutador A gente vai De Brave Bird Vamos dar Essa queda Aí Cara A Hedrig A Hedrig É um pokémon Muito massa O moveset Da Hedrig Eu fico imaginando Ela como se fosse Um anime Ela tem um moveset Muito completo Ela sai voando Dando de corpo No bicho Ela bate Com uma espada De grama Ela dá uma flecha Fantasma No bicho Ela pega o bicho De surpresa Com um deck Meio noturno Tipo Sabe Sucker Punch Chega meio Na sorrateira Pega os bicho Muito louca A Hedrig A Hedrig Tá foda Tá de parabéns Gostei de ter jogado Com o Decidueye Tinha um certo preconceito Na nossa primeira gameplay De só e lua A gente jogou Com o Poplio Como o nosso inicial Escolha Definitiva Mas a gente teve também Depois um Litten Depois de trocas E a gente teve No final dos contos Primarine e Incineror Mas eu gostei muito De jogar com o Decidueye Achei que o Decidueye Salvou a gente bem Vamos manter o Brave Bird Vamos tentar Nocautear esse Shinotic Parece que Vai ser o One Hit KO Mas a gente vai ser Nocauteado também Nem foi o One Hit KO Mas a Hedrig Teve que passar Dessa pra uma melhor A gente respeita Porque ela deu O máximo dela Todos os nossos Pokémon Já estão 60 e tanto A gente tá indo bem Galera Vocês que estão pedindo Pra trocar de time Cara Eu não sei Eu tô muito apegado No time Eu não quero trocar Ninguém Não consigo trocar Ninguém A gente não capturou Outra bicha Não quero pôr o Necrosmo Aqui no lugar de ninguém Não sei Pra mim não tá na hora Entendeu Vamos esperar mais um pouco A gente derrotou O empregado Da Eater Paradise E o Faba A gente ganhou 10 mil Moedas Do Pokémon Dinheiros do Pokémon Bom Cara Agora que Você me derrotou Eu não Sabe Eu não vou fazer Nenhum bem Pra você De todo modo Mas Cara O Ultra Warhol Ele Sabe Ele meio que ressoou Com a ideologia Do boss E agora Ele tá tipo Mais durão Assim Conseguiu os negócios Mais durão Isso quer dizer que Alguma Alguns vilões Talvez pode ser De outros mundos Possa ser de outros mundos Você vai enfrentar Vilões de outros mundos É assim que a gente Vai chegar neles Eu acho Mas de todo modo Cara Agora Eu fico contente De falar pra você Que a pesquisa Que eles querem fazer Usando a tecnologia Da Enterprise Bom Agora eu Espero Que você se divirta Com seus esforços Fúteis Ele tá Ele vazou Mas ele continua Achando que A gente não vai conseguir É salvar O rolê aqui Bom Vamos lá Tio Sam Vamos movendo Vamos em frente Vamos em frente Vamos entrar aqui Bom Team Rockets Cast A gente tá dentro Tem que recuperar os bichos Eu acho que é o suficiente Pra gente cerrar o episódio de hoje O Girocoptero tá aí na mão Por favor Esse exemplo de hoje Ele é muito importante Cara Tenha isso na sua cabeça E não se sinta chateado Que você esteja num dia melhor Que você esteja Sabe Sabendo que você Fez o que você pôde Em determinada situação Você vai ter essa Conclusão Se perdoe E É como se a gente fosse Uma nota de 50 reais Por mais que pisem na gente Que maltrate a gente Sabe Tipo Rasgar é meio foda Mas não Vamos supor que A gente continua inteiro A gente só tá machucado A gente só tá pisado Por outras coisas A gente continua tendo O mesmo nosso valor Cara O mesmo valor A gente continua tendo O mesmo valor Isso é sensacional Pessoal Que vocês sigam com Deus Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Brofist dos Brothers Pra encerrar Eu tô indo pra São Paulo Mas tô Fazendo o máximo Pra que vocês Fiquem com o máximo Episódio possível Até lá Pelo menos De segunda a sexta Então Muitíssimo obrigado Fiquem com Deus Brofist dos Brothers Pra encerrar Até a próxima Valeu demais Uh Tchau 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 Tchau